Olá amigos da Icron, sou o Ricardo, diretor de tecnologia. Então meu amigo, eu convido você a realmente merecer. E parece que o dia da pirâmide cromada está chegando. Muito em breve, a chamada, vamos puxar da tomada. É a promoção rapatache. A Icron, a pirâmide cromada, já lançou uma nota se desculpando aí pelo atraso dos saques. O nosso arqueiro gavião, Rogério Betinho. Olá amigos, sejam bem-vindos, eu sou o Rogério Betinho. Já vai fazer uma live hoje, ou live esperada. Espera aí, deixa eu me organizar bem direitinho aqui. Preparar meu prato de minha comida, tal. E a gente vai assistir essa live bem concentrado. E mais tarde eu volto com vocês para a gente analisar os bastidores daquele jeito. Vocês já sabem como funciona. O choro vai ser livre, mas eu quero deixar um recado logo para vocês. O recado é muito importante. Para todos vocês, seguidores, inscritos do canal, futuro inscrito. Para vocês que vão investir em uma nova plataforma, aguardando um novo surgimento. É o seguinte, grave bem o recado. Então, meus amigos, eu convido vocês a realmente merecer a zona de conforto que aguarda todos vocês no futuro. Robert, complete a nossa frase. Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Babi Trade! Vem, Babi Trade!